Vamos gravar sentado, velho. Aqui, ó, já sobra dois lugares. Oh, meu Deus! Você é bom de terminar de se arrumar, ou? Eu tô pronto. Tu vai gravar com a cabeça do polado? Eu saio do polado? É tudo que tem o universo do polado. Tudo, tudo. É o universo dele, lá. Tudo, não? Não. Começa o vídeo aí, Isaac! E aí, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Canal C! Tá quase. Não, não foi bom. É porque o meu Angelical. Você o quê? Angelical. Uhum. Hoje eu estou aqui com o... Bruno Correia! Esse daqui é o Gabs. Se você não conhece o Gabs, vai estar aqui na descrição. O link do canal dele, vai lá. Que inclusive tem vídeo comigo. Vai ter vídeo tatuando ele aqui. Vai ter outros vídeos mais. A gente acha que vai ter vídeo tatuando, né? Porque você tá enrolando pra caramba. Vai ter vídeo tatuando. Eu decidi que vou ter vídeo tatuando. Ah, então beleza. Só vai ter. Você vai colocar o fone de ouvido. Você vai escutar a música impedindo que você escute um som aqui de fora. Sim. E eu vou falar uma frase. Você vai ter que repetir a mesma frase. Eu vou só ler a boca. Você vai ler a boca. Eu sou campeão em ter estado óbvio. É mentira! O nome dessa tag que eu vou fazer agora é leitura navial. Pode procurar que não tem no YouTube. Não tem no YouTube. Quantas repetições vai poder? Três vezes, produção. Você pode falar três vezes. Pode chutar três vezes. E quem perder? Copo de água na cara. Não. Isso é muito fraco. Tá, pera aí. Copo de água gelada. Copo de água gelada. Aqui na varanda. Com talco. Pra ficar mais emoção. Acho que não tem talco. Eu tenho. A gente bota alguma coisa. A água gelada na cara. Com talco. E ovo. Não, ovo não. Ovo sim. Ovo sim. Você tá sem ir nem ovo. Olha só. Você não tem nem roupa por cima. Vai tirar a luz, velho. Vem cá. O que você ficou perdendo? Será que eu estou atrapalhando o casalzinho Raí? Que lixo. Calma aí que eu não lembro. Eu não lembro as palavras. Tem que pegar o celular. Não tô ouvindo nada. Eu devo estar falando altão. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Nossa, que raiva, cara. Bota a música boa também, Rafa. Bota ele dentro pra mim, tá? É, não vai ter ovo não, hein. Agora tá bom. Pode comer. Caraca, dá pra ouvir nada. Amigos trocam nudes. Calma do sol no cuscuz. Amigos trocam nudes. Abrindo o arpenes. Calma, na moral, velho. Amigos trocam nudes. Amigos dos youtubers? O que você tá falando? Amigos trocam nudes. Pô, não tem problema. Todos somos narutim. Todos ovos mexidos. Todos somos narutim. Todos os corpos tem tio. Todos somos narutim. Não sei, não sei. Chuta, chuta. Todos os pássaros tem tio. Então... O que que era? Todos somos narutim. Todos somos narutim. Aí você me quebrou, pô. Narutim. Vai bater no placarinha. Edição. Edição é você, seu otário. Meu canal é um lixo. Meu bilimbau é um nito. Meu canal é um lixo. 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 Mano, é porque você não pode usar a frase que é real. Verdade, velho. Mandioca frita com banana. O pinto garrafinha é igual o da mãe dele. Não é isso. Tinha certeza que era. Eu falei convicto. Mandioca frita com banana. Mandioca... Acertei, mandioca. Pica parece maianinho. Mandioca frita com banana. Manaus é a palavra odeio. Mandioca frita com... Eu não sei se é barata ou batata. Mandioca frita com banana. Não. Não. Com banana. Você parece um flamingo. Você conhece um flamingo? Você parece um flamingo. Caraca. Eu conheço teu amigo. Você parece um flamingo. Eu conheço um flamingo. Não. Não. Caraca. Você parece um flamingo. Nossa, velho. Caraca, que droga, velho. Caraca. Eu me senti com a batata. Nossa, porque... É certeza. É certeza. Folegando as aparências. Disfarçando as evidências. Ele tá aguentando muito. Ele tá aguentando muito. Ele tá aguentando muito. Ele vai aguentando muito. Ele vai aguentando muito. Ele vai aguentando muito. Pela forma, você mencionou o sabor. Ah, mentira. Condicionador de suvaco. Constitucional lá do palco. Condicionador de suvaco. Condicionador... Então... Condicionador. Do palco. Ele tá preso no palco. Condicionador de suvaco. É condicionador alguma coisa. Condicionador de suvaco. Condicionador de suvaco. Tenho pé de cracudo. Caraca. Tenho pé de agulha. Tenho pé de cracudo. Tenho medo de agulha. Tenho pé de cracudo. Ah! Eu tenho pé de cracudo. Não! Tenho pé de cracudo. Ah! Mostra seu pé. Não, é você que tem. Eu me esperei em você. Quando você sai deitado no sofá. Eu prefiro castanhari. Eu prefiro agitar. Não. Eu prefiro castanhari. Eu prefiro... Castanha. Eu prefiro o castanhari. Eu já ouvi o que é. Tu ouviu? Você prefere mesmo? Tu ouviu? Não, eu não ouvi assim. Eu entendi. Ah, tá. Eu já ouvi. Não, eu não ouvi. Não, eu não ouvi. Olha só. Olha a rotura disso. Não, vem cá. Tu sabe o que está certo? O pessoal vai pegar esse texto. E vai fazer meme. Vai falar que é o que eu falei. Isso aqui não vai virar meme. Ele falou para o castanhari. Por favor, pessoas que fazem meme. Tentem tirar. Ele falou rápido. Eu falei rápido de proposta. Já vão conseguir. Meu público é esse misto. É, é. Eu prefiro o castanhari. Meu telefone é... ...666. Pô, tá muito grande. O meu companheiro é uma pessoa muito diferente. Meu telefone é... ...97. ...97. Caraca. O meu companheiro... Caraca, é muito grande. O meu telefone é gigante, é nove e diferente. Diferente. O meu telefone é gigante, muito grande e diferente. Meu telefone é... ...7,7. Alguém, mano. Eu nem cama tô vendo. Que arrombado, mano. Pô, você botou um telefone na sua bunda. Aí é errado isso. Cara, dentro da cueca, qual é essa? Tá quente? É um bônus. Nossa, que nojo. Sapa, tênis, com pochete Secreção de 1% Caralho, caralho, caralho Sapa, tênis, com pochete Sabadella, com postagem Que isso? Sapa, tênis, com pochete Tem compostagem no final Não tem? Existe Sapa, tênis, com pochete Peraí, que ela tá falando Ela não tá cantando Mas dá pra você me ouvir? Mequetrefe, pilipaque, ziquizira Ah, impossível, tá desganado Paracataupe, ziquitrafe, ziquizira Ele tá falando a palavra? Que isso? Impossível Mequetrefe, pilipaque, ziquizira PQD, pilipaque, mequetrefe Você pode acertar Você botou todas as palavras que eu falei Só que você falou fora de ordem Mequetrefe, pilipaque, ziquizira Nossa, velho Você já acertou elas no meio da sua confusão Vai ser acertou elas Bily Lady Daisy Acertei já Bily Lady Daisy Ela vai te tomar no c... Então, tá 3x1 pra mim Eu ainda tenho duas Só vou tomar uma pra eles Já pode empatar Se eu fizer mais uma cara Caraca A macumba chegou pra lá Do balacubaco Que procó Do balacubaco Hemorroida Quase Quase Do balacubaco Que procó Do balacubaco Hemorroida Caraca Caraca É, meu filho é bicha Mas tem que tomar a banaca Tipo um ovo Eu não posso sobreviver, cara Isso é uma coisa demais Você prefere o ovo e depois a água Caraca, mas é a barba, nossa Não, eu falei que não era pra ter ovo Com ovo Produção, é com ovo ou seu ovo? Com ovo Olha como é que esse cara É um babaca, velho O ovo está congelado Que nojo, mano Não deve dar uma aguinha Então, a produção Fez um lentilinho pra jogar na minha cara Tu vendo ela batendo como se fosse tomar? Mas ele tá fedendo muito, Nússi Deve estar fedendo muito Ih, a bateria tá acabando Então é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau Vai lá pertinho, vai lá pertinho Mano, que cheiro de lentilinho Com um bapho de pinto, velho Fez dois, vou no três Um, dois Tu falou que ia no três, Gabriel Próxima tag eu vou vencer, tá, Gabriel? Canal do Gabi, Instagram Ei, Gabriel Araújo Se você quiser ver mais Nossa, você tá fedendo muito Se inscreve aí, tá? E se você estiver vendo o meu vídeo Você não é inscrito Nem no meu canal, nem no do Gabis Eu espero que chova leitinho em você Tá bom? Até o próximo vídeo E fede muito Tamo junto E é nóis